Olá, é do moto táxi? Sou eu sim. Pronto, o senhor pode vir me pegar aqui na casa da luz vermelha? Casa da luz vermelha? Sim, exatamente. Mas Maria, eu não gosto de fazer viagem pra esses lados aí não. Não, não deu uma de inocente não, que foi minha amiga, que passou o seu número e ela disse que você é acostumada a vir aqui, que você é cliente dela. Tá bom. Onde é aí o canto? Tu tá lá de fora? É, tô sim, agora eu lhe digo logo, viu? Eu não tenho dinheiro não, quem vai pagar é o papuninho. Oxente, como é que tu quer que eu vá buscar tu se tu não tem dinheiro? Rapaz, aceita a oferta, homem. E ainda mais, tu quer botar os outros pra pagar? Vai que esse papudinho me enveaca. Ô, inseto, é o Chico Bento, rapaz. Eu não conheço não, minha amiga, nem o Chico Bento não. Olha, diga logo, se você quer que eu vá buscar você, eu vou. Agora, pagamento à vista, ó, no cash. Vixe, Maria, tu vai perder a sua oportunidade, é? Que oportunidade? Rapaz, tu nunca ouviu falar no capô de fusca, não. Então, tu não aceita não, capô de fusca, eu vou pagar mesmo. Ah, minha amiga, agora eu tô entendendo o que é que você tá querendo. Tá pronto. Eu sou casado, minha amiga. Oxi. Oxi, não vem com essas conversas pra cima de mim, não. Eu vou mandar outra e buscar você aí, eu sou casado. Meu colega tá já chegando, viu?